Muitos cliques e poucas vendas. Quem nunca passou por isso? Quem começou como afiliado? Se você está passando por isso, então fica até o final desse vídeo aí que eu estarei falando pra você como você acabar com isso definitivamente. Fala empreendedor, tudo bom? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou falar pra você como você acabar com essa coisa aí de muitos cliques e poucas vendas. Eu já passei muito por isso quando eu comecei como afiliado e hoje eu sei quais os motivos que levam a acontecer muitos cliques e poucas vendas. Mas antes de começar o conteúdo, eu não sei se você sabe, eu estou lançando o meu treinamento de marketing digital e eu já comentei algumas coisas aí sobre o vídeo passado, mas também amanhã eu estarei entrando novamente ao vivo numa live e estarei fazendo a segunda parte sobre o lançamento do meu curso, do meu treinamento de marketing digital. E também estou te convidando a clicar no link aqui abaixo porque será a pré-inscrição do meu treinamento, estarei disponibilizando 100 vagas aí pras pessoas aí que estão se inscrevendo e assim completando 100 pessoas, estarei fechando as vagas porque pra dar um suporte melhor para aqueles que fizeram a inscrição. Então se você clicar no link abaixo e estiver funcionando ainda, quer dizer que está aberto para inscrições. Então corre, faça sua inscrição, mas é claro, depois desse vídeo. Então bora para o conteúdo e saber por que você recebe muitos cliques e poucas vendas como afiliado. A primeira coisa é que você está atraindo um público errado, pessoas que não estão interessadas no que você está falando. Existem pessoas aí na internet, no YouTube, em qualquer outro lugar, que fica fazendo spam, que atrai pessoas, ou até mesmo eu digo os famosos curiosos, né, que querem saber, ah como aquele cara está ganhando dinheiro, mas ele não quer realmente ganhar dinheiro pela internet. Ele só está curioso em saber por que a pessoa ganha dinheiro pela internet. Então, se você está atraindo pessoas desse tipo, os curiosos, quer dizer que você está errando nessa parte. Então por isso que você tem muitos cliques e poucas vendas. Você tem que saber como você pode engajar mais essas pessoas, sendo através de palavras-chave, sendo através de CTA, Couch Action no caso, né, que seria no caso você falar para a pessoa clicar, se ela quer realmente ganhar dinheiro com isso, ou até mesmo, se você pode fazer aquele gatilho mental, né, o gatilho da reciprocidade. Você pode utilizar fazendo um vídeo aí, ensinando as pessoas a fazer determinado assunto, um vídeo de 5 a no máximo, né, estourando aí 7 minutos. Se você ensinar essa pessoa, e ela assistir até o final desse vídeo, quer dizer que ela está interessada. E depois ela vai clicar no link abaixo. Então é muito importante você saber qual público que você está atraindo nos seus vídeos, nos seus artigos, nas suas campanhas. Então fique esperto nessa parte, porque pode ser que você esteja atraindo o público errado para os seus links de afiliado. A segunda coisa que você deve estar fazendo de errado, quer dizer que você está promovendo o produto errado para a audiência errada. Muitas vezes, nesse mercado gigantesco de marketing digital, você pode escolher um determinado produto que não é para esse público. Então pode ser, por exemplo, existe aquele produto de dieta de 21 dias. A pessoa, ela quer emagrecer de 5 a 7 quilos, vamos dizer aí, ah, vamos lá, até 10 quilos aí em 21 dias. Beleza, isso é um público que quer emagrecer nessa faixa aí. Porém, você pode estar publicando, promovendo para pessoas com obesidade mórbida. Sei lá, a pessoa que está com muito peso e ela quer perder, na verdade, de 20 a 40 quilos. Então, essa dieta de 21 dias nem sempre vai ser uma coisa muito atrativa, porque a página de vendas é voltada para as pessoas que não queiram perder tanto peso assim. Claro que, digamos aí, de 5 a 10 quilos é bastante peso, mas de 20 a 40 quilos é muito mais peso. Então, tem que ser um produto um pouco mais específico para pessoas com obesidade mórbida. Você tem que analisar muito bem o seu público e se realmente existe produto para esse público. Dessa forma, se você oferecer exatamente um produto que essa pessoa procura, você vai ter vendas como afiliado. Esse pode ser um grande erro que você pode estar cometendo nos seus links de afiliado, no qual você pode estar promovendo e oferecendo produtos que a pessoa não está interessada, ou até mesmo um produto errado que você está oferecendo para o determinado nicho. A terceira coisa que você deve estar cometendo erro, quer dizer que você está promovendo uma página de vendas ruim. O produto, ele tem que ter uma página de vendas muito boa, para que as pessoas, elas possam entrar lá e ver, claro, principalmente o design dela. Ela tem que ter uma headline muito chamativa, no qual a promessa nessa headline tem que também estar incluída dentro do vídeo de vendas. Ou seja, ela tem que ter uma headline, tem que ter um vídeo de vendas e também depoimentos, tanto em vídeo ou imagens também, texto, né? Você tem que mostrar essa página de vendas da melhor forma possível para a pessoa. Se você, ao se afiliar no produto, já analisa a página de vendas dele. Se essa página de vendas, que no caso eu já coloco como requisito, não tiver vídeo, eu já nem promovo esse produto. Porque eu sei que, no mínimo, essa página de vendas tem que ter um vídeo. É claro que também a página de vendas tem que ter diversas outras coisas. Por exemplo, uma promessa, uma headline, que no caso tem a promessa lá em cima da headline. Tem que ter também os bônus, tem que ter testemunho, tem que ter muitas coisas, sabe? Muitas coisas inclusas. Mas uma das coisas que eu coloco tem que ter vídeo. As pessoas gostam de ter vídeo. E é claro, né? Você tem que saber se também o produtor, ele ajuda os afiliados. Então, existem muitas coisas. Mas é claro, estamos falando da forma de que você está cometendo o erro de que a página de vendas pode ser que não esteja vendendo muito bem. Porque o design dela, e ela não tem vídeo de venda, ela não tem como vender. Então, se você está promovendo um produto que você atrai muito tráfego nele, porém, chega na página de vendas, ele não vende. Porque é a página de vendas que realmente não está vendendo. Então, você tem que trocar um produto, de produto, e promover um outro tipo. Que você vai ver que você vai ter muito mais resultado com isso. Então, tome muito cuidado nessa terceira parte aí, de que você esteja oferecendo um produto, porém, a página de vendas é muito ruim. O design dela, a headline, a promessa, e também não tem a vídeo de venda. Então, fica muito esperto com isso. E já que eu falei também da promessa, eu vou trazer um bônus aí pra vocês sobre essa questão aí, que seria, se você está promovendo produto, veja se essa promessa é muito boa. Por que você tem que analisar essa promessa? Se você ler a página de vendas e também tiver vontade de comprar o produto, quer dizer que a promessa é muito boa. Se você, por exemplo, você não tem nem vontade de emagrecer, você lê a página, ou você vê o vídeo de página de vendas, você, nossa, cara, realmente, se eu estivesse precisando, eu iria comprar esse negócio. Então, ou até mesmo, se você está precisando e você fala, cara, eu vou comprar esse negócio também. Então, quer dizer que o produto é muito bom. Então, analise muito bem a promessa do produto que você está promovendo. Dessa forma, você vai ter muito mais sucesso ao vender como afiliado. E você vai abaixar muito mais a questão de clique, que, no caso, por exemplo, se você tem 10 mil cliques aí, claro, que eu estou jogando lá em cima, mas você vai diminuir pra 5 mil cliques, o número de cliques vai diminuir, porém, o número de vendas vai aumentar. É muito importante isso, você analisar isso também no seu negócio. Bom, isso aqui foi um vídeo aí pra você analisar essas três coisas, na verdade, quatro aí que eu estou falando pra você. Então, em resumo, analise o produto que você vai promover e depois você vê se a página de vendas realmente ele vai vender. Eu estou com uma colinha aqui na minha frente, tá? Veja se a página de vendas está otimizada, mas também se o produto é para o seu público. Lembra que eu falei sobre aquela questão da pessoa querer emagrecer é diferente de pessoas que estão com obesidade mórbida, tá? Então, isso aí é muito diferente de uma coisa da outra. Então, se você também está atraindo o público correto, se são pessoas que realmente querem apenas emagrecer 5 quilos ou se pessoas estão querendo emagrecer 20 quilos. Está entendendo? Então, é dessa forma que você tem que analisar a sua campanha, digamos assim, se você está no YouTube, se você está promovendo no Facebook Ads, independente de qual lugar for, você tem que analisar essas três coisas. Então, você vai baixar muito mais o número de cliques. Claro que você pode ter quanto mais cliques, se você estiver dentro desses requisitos aí que eu falei, se você estiver corrigindo esses três erros, os seus cliques podem até manter em 10 mil, porém a sua taxa de vendas vai aumentar muito mais. Então, é dessa forma que você tem que analisar os seus investimentos em página de vendas e também com os seus links de afiliado, ok? Bom, então, espero que tenha ajudado você. Então, coloque em prática cada coisa. E se você gostou desse vídeo aí também, deixe seu like. E também, se você ainda não se inscreveu no pré-lançamento do meu curso de marketing digital, já se inscreva agora no primeiro link aqui na descrição, porque em breve estarei fechando as inscrições. Fico por aqui. Espero que tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço. Diogo Mitsuda. Fique com Deus. Tchau, tchau.